A primeira pergunta, Paulo, quem enviou para a gente foi o Lucas Cavalcante, que é aqui da capital? A minha empregada doméstica já deu entrada no pedido de aposentadoria junto ao INSS. Quando ela se aposentar, eu posso dar baixa na carteira dela? Poder, Patrícia. O Lucas pode. Agora ele vai pagar a rescisão dela. Porque a empregada quando se aposenta não significa que o seu contrato está extinto. Ele pode dar baixa até antes dela se aposentar. Mas ele paga a rescisão dela, paga o aviso prévio, férias, desce terceiro, saldo de salário, libera o FTS. É uma rescisão normal. Entendeu? Não tem problema algum. Agora, ele vai ter que pagar a rescisão dela. Pergunta que vem de Cabedelo é do Glaucio Trindade. Houve alguma alteração depois da reforma da Previdência com relação à aposentadoria dos servidores públicos regidos pelo RGPS, empregados de empresas públicas e de economia mista? Patrícia, houve. E isso não foi muito divulgado pela imprensa. Copa? É. Eu vou dar um exemplo. Funcionários do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Petrobras, servidores públicos que são regidos pelo INSS e não por regime próprio, quando se aposentarem após o dia 12 de novembro de 2019, ou seja, porque a emenda constitucional número 103, barra 2019, entrou em vigor no dia 13 de novembro, quem requeriu aposentadoria a partir desta data, quando se aposenta, o seu contrato é automaticamente extinto. Isso não foi divulgado. Exato. Muito pouco. Poucas pessoas sabem disso. Para essas categorias. Para essas categorias, ou seja, os empregados de empresas públicas, de empresas de economia mista, servidores públicos regidos pelo INSS e não por regime próprio, que a gente chama regime jurídico único, que muitas pessoas chamam, entendeu? Esses terão os contatos automaticamente extintos. Agora, se ele requereu a sua aposentadoria até o dia 12 e ela não saiu ainda, o seu contrato não vai ser extinto, porque ela vai retroagir a data de, que a gente chama ADER, data do requerimento administrativo. Mas eu não, isso poucas pessoas divulgaram, mas é uma verdade. Inclusive, alguns bancos soltaram a nota esta semana comunicando isso aos seus empregados. Opa! A gente divulga. Aqui a gente fala. Pergunta de Campina Grande. Ângela Delgado quer saber, uma trabalhadora gestante tem o direito de se ausentar do serviço sem prejuízo da remuneração para fazer o seu pré-natal? Tem, isso está previsto na CLT. Ela tem direito a se ausentar seis vezes durante o período de gestação. É pouco, né? É, é pouco. E também tem que ser durante o período que ela necessita para fazer o exame, para fazer a consulta. Não é o dia todo. Ah, entendi. Muitos empregados vão de manhã, fazem uma consulta de 8 às 10, aí chega, leva um atestado para o empregador pedindo a dispensa do dia. Isso está errado. Às vezes o médico não atende 8 às 10, né? O velho médico te deixa lá. Não, entenda. Se foi, se foi esse período. Tá. E outra coisa, a empregada tem que acertar com o seu empregador. Ninguém consegue uma consulta de pré-natal de última hora. É tudo programado. Então você programa com o seu empregador. Tá marcado. Ó, tá marcado tal dia, eu vou precisar me ausentar. Combine, não custa nada. Entendi. Agora, o que a gente tem, o que tem chegado de notícias, é que a pessoa vai, falta e liga. Ó, eu estou fazendo o meu penaltar e no outro dia chega com o atestado. Isso não é justo. Não é legal. Ela tem direito? Tem. Agora, lembre-se, ela tem direito a 6. Somente. Depois disso. Ao longo de toda a gestação. Ao longo de toda a gestação. Passou dos 6, foi para fazer exame. Acabou-se. Zena Maria, aqui de João Pessoa. A pergunta é, Paulo, quando deve começar e encerrar a jornada diária de uma empregada doméstica? Essa pergunta da Zena Maia é excelente. Zena Maia. Olha, eu vou dizer. Primeiro, a empregada doméstica chega no trabalho, o seu empregador já tomou café. Ela não vai fazer café para o empregador. Ela vai fazer o seu café. Aí faz o seu café, toma o café, troca de roupa para trabalhar. O início da jornada é depois que ela tomou o seu café. Não é quando ela chegou. Depois que trocou de roupa e começou a trabalhar. Começou a trabalhar. Pronto. Então vai, horário de almoço, ela tem direito até uma hora de folga para o almoço. Esse período não conta como jornada. Intervalo. Agora ela tem que estar descansando, ela não precisa trabalhar. Tá. Começa, volta ao trabalho depois de uma hora, depois do descanso e do almoço. E trabalha até quatro horas, um exemplo. Tá. Chega quatro horas, ela encerra. Aí vai tomar banho, trocar de roupa, se arrumar. A jornada de trabalho dela terminou às 16 horas. Entendi. E não quando ela saiu do banho. Porque muitas pessoas, muitas empregadas querem contar dessa forma. Isso tá errado. Não. Tem que ser... Olha, hoje em dia, você tem que tratar o empregado doméstico como profissional que tem que aplicar a lei. Entendeu? E o empregado doméstico tem que tomar ciência dos seus direitos e dos seus devidos. É assim que funciona. Que não tem boquinha não, viu, gente? Você espera que Paulo Souto alise e Paulo Souto não alisa para ninguém. Né? A gente fala o que tá na lei e o que tá previsto. Tem que ser dito isso. Bom. Próxima pergunta aqui selecionada para você também, Paulo. Ao longo dessa semana as pessoas estão participando. A gente seleciona algumas, mas tá em tempo de você participar também pelo WhatsApp. Patrícia Weers, do Rio de Janeiro. Juridicamente falando, quando é que as férias de uma empregada doméstica estão vencidas? As férias de uma empregada doméstica, ele adquire o direito de gozar essas férias. Após um ano de trabalho, o empregador tem 12 meses para frente para conceder as férias. Se ele não conceder as férias ao empregado neste período, ou seja, da data de admissão, 24 meses depois... 24. Aí sim. Perfeito. O trabalho passou os 24 meses de um dia, aí é férias vencidas. Ele vai gozar a férias e vai receber em dobro. É assim que funciona. Tem que tomar cuidado. Prazo jurídico é isso. O E-Social alerta. Você fazendo tudo, ele vai alertando. Entendeu? Pronto. Luiz Bonifácio, que é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acompanhando nosso quadro pela internet, mandou a seguinte pergunta. Com a aprovação da reforma da Previdência, houve alguma alteração no benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez? Patrícia, houve. Inclusive, no nome, não é mais aposentadoria por invalidez, é aposentadoria por incapacidade permanente. Ah, pois pronto. Primeira alteração foi essa. E a segunda alteração que eu achei drástica, entendeu, foi quanto ao valor da aposentadoria. Se você se aposenta por incapacidade permanente, por até quando tiver 20 anos de contribuição, você só vai receber 60% da média do que você contribuiu desde julho de 1994. Entendeu? Se ultrapassar os 20 anos, você se aposentou com 21 anos por invalidez, você vai receber 60% mais 2% a mais. Ou seja, vai receber 62% do valor do que você contribuiu de julho de 1994 para cá. Eu achei isso aí, pelo amor de Deus, isso se faz. Logo quando a pessoa se aposenta por invalidez, por incapacidade permanente, agora o termo novo é esse, você não pode mais trabalhar, porque se trabalhar, você perde a aposentadoria. Eu acho isso muito injusto. Aí você vai ter um benefício desse, minha senhora. Será que isso vai salvar o país? Sinceramente não, meu povo, me perdoe. Pergunta de Patos. Sandra Maria Madalena. Patrícia, após a reforma da Previdência, houve alguma aderação no chamado período de graça? Patrícia, houve. Houve, houve... Vamos explicar o que é? O período de graça é aquele período que você fica vinculado ao INSS sem contribuir. Sim. Ou seja, você tem um emprego, foi demitido, você tem mais 12 meses de período de graça vinculado à Previdência. Antes você contava esse período a partir da rescisão. Agora não. Está na reforma... Isso foi até muito benéfico para o trabalhador e até explicar... Como é que você disse? Se tirou uma dúvida que... Era uma polêmica. Ou seja, vai se contar após o término da percepção do seguro-desemprego. Quando terminar o seguro-desemprego é que você vai contar o período de graça. Então, você tem um período de graça de 12 meses, aí você passou 4 meses recebendo o seguro-desemprego. Vai ter os 4 meses do seguro-desemprego mais 12 do período de graça. Isso seria 16 meses.